Empresa 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 Diferença 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Tradicional 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Manter 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 Mordida 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 Lavenderia 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 Compartilhar 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 Aceita 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 Empresa 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 Diferença Diferença Pedir desculpas Pedir Pedir desculpas Tradicional 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 Por favor Por favor Por favor Manter 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 Mordida 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 Lavanderia Lavanderia Ela Apresenta Con Sidon Participenta meille Marca Mordida La journaling Rcioso 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 Issei 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 Greve 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Casar 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 Objetivo 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 Menção Meção 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 O O O O O Quadrinho 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 Comparecer 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 Recioso Recioso I.C. Greve Greve Lado fora Lado fora Casar Casar Objetivo Objetivo Menção Menção O O Quadrinho Quadrinho Comparecer Comparecer Chinês 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 Espaço 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 Dividido 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 Empurrado 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 Pessoa 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sobre 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 Trabalho 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 Parece 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 Espaço Espaço Dividir Dividir Empurrar 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 Pessoa Pessoa Por quê? Por quê? Sobre For Tube Sobre 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 Movimento Murciaria 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 História 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 Banho 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 Quer 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 Acima 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 Perio 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 Bastante 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 Reclamar 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 Esperar 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 Ouvir 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 Morciaria Morciaria História História Banho Banho Quer Quer Acima Acima Pared Pared Bastante Reclamar Reclamar Esperar Esperar Ouvir Ouvir Helicóptero 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 Estranho 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 Achares 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 Interessante Crio 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 Tal 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 Vários 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Rico 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 Palácio 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 Helicóptero Helicóptero Estranho Estranho Rachar Rachar Interessante Criou Criou Tal Tal Vários Vários Mais distante Mais distante Rico Rico Palácio Palácio Favor 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 Puxar 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 Grosseiro Grosseiro Público 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 Presente 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 Piloto 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 Retorna 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 Março 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 Aventura 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 Esqueço 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 Favor Favor Puxar Puxar Grosseiro Grosseiro Público 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 Presente 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 Piloto Piloto Retorna 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 Março 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 Aventura 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 Esqueça Esqueço 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 Pente 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 Selva 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 Passatempo 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 Pausa 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 Frustrar 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 Círculo Círculo Corrigir 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 Estação Estação Famoso 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 Privado 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 Pente 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 Selva 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 Passatempo 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 Pausa 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 Corrigir 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 Proposição Exposição 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 Vista pista pista doce 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 colhaita 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 prêmio 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 servir 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 com fome com fome com fome dentro 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 bolha 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 diferente diferente exposição exposição vista pista rosta doce doce colhaita 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 prêmio prêmio Servir Servir Com fome Com fome Dentro Dentro Bolha Diferente Diferente Quarto 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 Golpe 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 Descasca 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 Ensinar 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 Lançar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Chateado 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 Conter Retinham 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 Gatinho Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Quarto Quarto Golpe Descasca Descasca Ensinar Ensinar Lançar Lançar Aviso prévio Aviso prévio Chateado Chateado Conter Conter Gatinho Gatinho Ficar Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Cuidado Contundente Contundente Unha Geral 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 Céu O posto 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 Pertencer Pertencer Segue 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 Segundo Segundo Cuidado Cuidado Contundente Contundente Unha Unha Geral Geral Baixo Baixo Seu Seu Oposto Oposto Pertencer Pertencer Segue Segue Dedo 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 Gosto 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 Forma 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 Offa Ma Mata 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 Are Ma Nava. Contra. 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 Legal. 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 Lágrima. 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 Gritar. 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 Scenário. 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 Dedo. Dedo. Gosto. Gosto. Forma. Forma. Preferir. Preferir. Nava. Nava. Contra. 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 Legal. Lágrima. Lágrima. Gritar. Gritar. Scenário. Scenário. Só. 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 DROK. DROKE. 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 já pressa 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 cansado 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 balanço 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 muito 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 cronograma 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 seco 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 Ganho 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 Só Só Troca Troca Já Já Presta Presta Cansado Cansado Balanço Balanço Muito Muito Cronograma Cronograma Século Ganho 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 Dicionário 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 Escapar 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 Reparar 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 Negrau 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 Cópia De Cópia De Cópia De Cópia De morto confortável 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 suave 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes salgado 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 dicionário dicionário escapar reparar 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 degrau cópia de cópia de cópia de morto morto confortável 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 suave 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 salgado salgado perfeito perfeito desajo 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 Tesouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Ler 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Leva 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 Sangue 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 Encontrar 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 Senhorita 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 Perfeito Perfeito Desenho Desenho Tesouro Tesouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ler Ler Seis tu Seis tu Leva 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 Sangue 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 Encontrar Encontrar Seis tu Qualquer 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 Até Jornal 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 Sujeito 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 Nós 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 Sétimo 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 Precisar 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 Pesado 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 Rocha 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 Do que Do que Do que Do que Do que Qualquer Qualquer Até Até Jornal Jornal Sujeito 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 Nós Nós Sétimo 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 Precisar 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 Pesado 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 Rocha 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 Do que Do que Do que Sfletario 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 Armário de roupa armário de roupa vizinho recusar útil 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 solo 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 boa 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 mude 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 brilho 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 Armário de roupa, vizinho, vizinho, recusar, recusar, útil, útil, solo, solo, boa, boa, mover, mover, brilho, brilho, perdão, perdão, 11, 11, 11, 11, 0, 11, 0, 12, 0, 13, 0, 13, 0, 13, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 16, 0, 15, 0, 16, 0, 17, 0, 16, 0, 16, 0, 16, 0, 16, 0, 16, 0, 17, 0, 16, 0, 16, 0, 17, 0, 17, 0, 18, 0, 16, 0, 17, 0, 17, 0, 18, 0, 16, 0, 17, 0, 17, 0, 17, 0, 17, 0, 17, 0, 17, 0, 17, 0, 16, 0, 17, 0,18, 0, 18, 0, 18, 0 Pensar Pensar Cidade 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 Usso Usso Osso Osso Saco 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 Apreciar 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 Moderno 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 Dade 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 Sempre O suficiente. Pensar, 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 cidade, cidade, osso, osso, saco, saco, saco. Apreciar, apreciar, moderno, moderno, da, da, sempre. Favorito. 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 Ainda. 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 Excitar. 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 Discutir 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 Momento 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 Aldeia 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 Pudria Pudria Podria Podria Silencioso 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 Importante 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 Sombrio 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 Favorito Favorito Ainda Ainda Excitar Excitar Discutir Discutir Momento Momento Aldeia Aldeia Poderia Poderia Silencioso Silencioso Importante Importante Sombrio Sombrio Ladra 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 Computador 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 Trazer 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 Estúpido 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 Preencher 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 Remédio 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 Castelo 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 Dor Ocultar 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 Somente 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 Ladra-o Ladra-o Computador Computador Trazer Estúpido Estúpido Preencher Preencher Remédio Remédio Castelo Castelo Dor Dor Ocultar Ocultar Somente 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 Causa 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 Parulhento 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 Coragem 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Capaz 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 Máquina 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 Metade 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 Hábito 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 Honesto 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 TURANTE 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 CAUSA CAUSA PERULHENTO CORAZEM CORAZEM EM DOBRO EM DOBRO CAPAZ CAPAZ MÁQUINA MÁQUINA METADE METADE HÁBITO 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 TURANTE TURANTE Verá tu Verá tu Verá tu Verá tu Restjares 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 Tiro 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 Consertar 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 Deitar 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 Frequentemente 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 Salve 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 A medida A medida A medida A medida Muito 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 Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Que 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 Barato Barato Restejares Restejares Mestejar. Tiro. Tiro. Consertar. Consertar. Deitar. 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 Frequentemente. Frequentemente. Salve. Salve. A medida. A medida. Muito pequeno. Muito pequeno. Que. Que. Ordem. 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 Nervoso. Nervoso. nervoso, 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 lago, 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 grama. Urama, Urama. Venda, Venda, Venda. Venda Croa 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 Arrumado 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 Registro 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 Dormir 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 Nunca 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 Ordem Nervoso Nervoso Lago Lago Grama Grama Venda 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 Croa Croa Arrumado Arrumado Registro 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 Amarbo 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 Medo 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 Sete 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 Perigoso 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 Brilhante 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 Acidente 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 Ambulância 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Grau 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 Amarbo 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 Brilhante. Brilhante. Acidente. Acidente. Ambulância. Ambulância. Além disso, além disso, grau. Grau. Perdoar. Perdoar. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Vai. 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 Deve. 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 Casal. 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 Espalhar. 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 Atrás. 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 Guia Paz 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 Enço 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 Amendoi 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 Lidar com Lidar com Vai Vai Deve Deve Casal Casal Espalhar Espalhar Atrás Atrás Guia 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 Paz Paz Anço Anço Amendoi 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Permitires. 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 Aluno. 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 Calma. 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 Estilista. 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 Tornar-se. 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 Caverna. 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 Assustado. 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 Flar 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 Rápido 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Permitir Permitir Aluno Aluno Calma Calma Estilista Estilista Tornar-se Tornar-se Caverna Caverna Assustado Assustado Pular Pular Rápido Rápido Contar 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Estante 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 Tornar-se 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 Escalar-se 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 Grande Caminhava 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 Respeito 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 Varrer-se 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 Contar Contar De qualquer forma De qualquer forma Estante Estante Alto Alto Tonte Tonte Escalar Grande 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 Caminhava Caminhava Respeito 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 Varrer-se 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 Passar 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 Também 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 Araia 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 Bravo 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 Mente 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 Acreditam 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 Parabéns Parábens 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 Rapidamente 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 Entre 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 Primeiro 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 Passar Passar Também Também Areia 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 Bravo Mente Mente Acreditam 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 Parábens Parábens Rapidamente Rapidamente Entre 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 Primeiro Primeiro Capitão 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 Passado 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 Ambos 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 Entrar 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 Mau 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 Viagem 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 Compreendo 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 Fornecem 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Melhores 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 Capitão Capitão Passado Passado Ambos Ambos Entrar Entrar Mal Mal Viagem Viagem Compreendo 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 Fornecem 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 Algum lugar Algum lugar Melhores Melhores Dor Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Lenço 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 Oitavo 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 Escolher 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 Restaurar 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 Porquê? 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 Discurso 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 Oceano 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 Poeira 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 Peça 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 Dor de estômago Dor de estômago Lenço 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 Oitavo 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 Escolher Escolher Restaure Restaurar 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 Restaure Regulando OIT Anthony Restaure Over the stairs Oceano Poeira Peça Peça Costa 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 Encontro 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 Chão 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 Impostar Impostar Empostar Empostar Acordado 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 Mesa 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 Ciência 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Cozinho 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 Cozinha Cozinho Junte-se, costa, costa, encontro, encontro, chão, chão. Emprestar, emprestar, acordado, acordado, mesa, mesa, ciência, um mercado, um mercado, um mercado, cozinha, cozinha, Junte-se, Junte-se, ilha, 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 maio, 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 ma Desde a criança. Criança, querida, 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 dev, 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 dev. Entrada, 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 entrada. Trancar, 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 trancar. Rosa, 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 ilha, ilha. Meio, 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 vida, vida. Desde a, desde a, criança, criança, querida, querida. Deve, devo, 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 devo. Entrada, 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 trancar, trancar. Rosa, rosa, rosa. Dimit. 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 Gastar. 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 Difícil. 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 Visão. 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 Hertz. 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 Enolarado. Ensolarado. 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 de várias de várias de várias de várias Delicioso 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 Odium 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 Culpa 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 Dimit Dimit Gastar Gastar Difícil Difícil Visão Visão Estes Estes Ensolarado Ensolarado De várias De várias Delicioso 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 Odium 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 Culpa 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 Linha 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 Valioso 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 Tor 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 Minguem 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 Pega 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 Ruse 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Isto 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 De praia De praia De praia De praia De praia Linha 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 Valioso Valioso Tor 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 Minguem 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 Pegue 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 Ruse 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 Por aí Por aí Por aí Alguma coisa Alguma coisa Isto 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 De praia De praia Tímido 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Qualquer pessoa A maioria A maioria A maioria A maioria Spirrar 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 Diariamente 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 Milagre 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 Corrida 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 Certo 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 Me vês Me vês Me vês Me vês Tímido Tímido Cussar Arranhão Cussar Arranhão Qualquer pessoa Qualquer pessoa A maioria A maioria A maioria A maioria Espirrar 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 Certo Certo Me ver Me ver Em breve Em breve Em breve Globo 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 Guarda-chuva 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 Destranjairo Destranjairo Estranjairo 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 Conhecer, 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 tosse, 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 vestem, 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 louco, 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 louco. Esperam, 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 preguiçoso. Em breve, em breve. Globo, globo. Guarda-chuva, guarda-chuva. Estrangeiro-me, estrangeiro-me, conhecer, conhecer, tosse, tosse, vestem, 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 louco, louco. Esperam, esperam, preguiçoso, preguiçoso. Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Universidade 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 Febre 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 PEDIR ANPOSTADO ENGENHEIRO 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 LÍNGUA 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 AMIGÁVEIS 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 MACHUCAR 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 Outro 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 Décima primeira Décima primeira Universidade Febre Febre Pedir emprestado Pedir emprestado Engenheiro Engenheiro Língua Língua Amigáveis Amigáveis Machucar Machucar Museu Museu Outro Outro País 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 Por sorte Introduzir 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 País 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 FANHA FANHA CUTAR 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 CAMPO 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 VELA 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 CONFIAR EM 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 100 100 100 País País Por sorte Por sorte Introduzir Introduzir Cava Cava Falha Falha Coltar Coltar Campo Campo Vela Vela Confiar em Confiar em Sei Sei Poema 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 Diligente 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 Abraço 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 Classe 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 Maneira 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 Contagem 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 Deixei 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 Maio. 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 Crescer. 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 Poema. Poema. Diligente. Diligente. Abraço. Abraço. Classe. Classe. Maneira. Maneira. Contagem. Contagem. Deixei. Deixei. Levantar. Levantar. Maio. Maio. Crescer. Crescer. Pot. 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 Gravata. 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 Claramente. 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 Significar 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 Terrível 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 Próprio 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 Através 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 Quadra 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 Óleum 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 Ao lado, ao lado, potes, potes, gravata, gravata, claramente, claramente. Significar. Significar. Terrível. Terrível. Próprio. Próprio. Através. Através. Quadra. Quadra. Óleo. Óleo. Ao lado. Ao lado. Frase. 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 Teatro. 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 Construir. 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 Tamanho. 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 Filme. 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 Qual. 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 Placa 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 Sentar 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 Explicar 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 Graduado 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 Frase Frase Teatro Teatro Construir Construir Tamanho Tamanho Filme Filme Qual 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 Placa 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 Sentar 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 Explicar 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 Graduado Graduado Explicar 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 Erro Apesar Batata 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 Cedo 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 Banheiro 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 Problema 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 Juntos 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Expressar Expressar Erro Erro Apesar Apesar Batata Batata Cedo Cedo Banheiro Banheiro Problema Problema Juntos Juntos Martelo Martelo Dor de cabeça Dor de cabeça Inteligente 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 Par 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 Assim 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 Lobo 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 Ignorar 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 Envergonhavam 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 Confundir 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 Garagem 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 Continuar 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 Prática 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 Par, par, assim, assim, lobo, lobo, ignorar, ignorar. Envergonhavam, envergonhavam, confundir, confundir, garagem, garagem, continuar. Continuar. Prática. Prática.